Adeus, mundo moderno. Que volte à Idade das Trevas. Dietus! Eu já mandei calar a boca! Quem são vocês? O laço de este obriga a revelar a verdade. Quem são vocês? Um pequeno grupo de terroristas reacionários que quer levar a Europa para mil anos atrás. Patético. Por que os reféns? Não vamos pedir resgate. Estão só enrolando a polícia até acabar. Acabar o quê? Tarde demais. A contagem já começou. Em alguns minutos. Quatro quarteirões... enquanto o mundo assiste. Vou pegar. Vai! Viper. Vá. A started de câncer semelhante. Vá. Acüco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu não acredito. Acredite. O que foi isso? Tchau. Todos bem aqui? Tudo bem? Ótimo. Tá tudo bem. Pronto, levanta. Ok. Tá tudo certo. Já acabou. Tudo bem? Tá tudo bem? Ótimo. Tudo bem, princesa? Posso ser que nem você um dia? Pode ser o que você quiser ser. Me dá a mão. Tchau. 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 Tchau.